Eu te aviso assim que tiver alguma coisa. Alguma notícia? Apenas boatos. Nada de concreto no momento. Sei que você está procurando por qualquer coisa que fuja do comum. Ligado a templos, espíritos, épocas antigas e coisas do gênero. Mas, até agora, não posso dizer que meus rapazes ouviram muita coisa. Nenhuma bugiganga ou artefatos passando pelo seu... mercado paralelo? Nada de novo. Duas armas ilegais, algumas joias provavelmente tiradas de gente viva. Mas você não disse para prestar atenção em conversas sobre brilhos, sonidos e visões estranhas? Não foi? Não ouvi nada disso. Continue nisso. Pode deixar. Me fez um grande favor, senhor. E pretendo pagar toda essa dívida, o triplo, se quiser. Obrigado, Thomas. Um lugar para dormir e comer é o suficiente. Não se preocupe. Pagarei em breve. Boa noite, cavaleiros. Lindo. Menos, Charles. Ele vai crescer. Ei! Katerine, sua idiota! Volte aqui! Papai precisa de uma bebida. Como está indo a sua busca? Matemática e mapas não estão resolvendo. E quanto aos seus contatos locais? Precisamos ganhar a confiança deles. Onde que nos digam que sabem? Eu tenho uma ideia de como fazer isso. Tem um homem que escraviza os nativos. Resgate-os e ficarão em dívida conosco. Sabe onde eles estão como prisioneiros? Eu não sei. Benjamin Church, sabe? Ele é um inventor e reparador. Ele também está na sua lista. E lá estava eu, imaginando quem poderíamos procurar a seguir. Muito bem. Quando eu souber de alguma coisa, você saberá. Você gosta daqui, Charles? Eu acho que Boston ainda tem seu charme. Todas as colônias têm. Claro que suas cidades não têm o esplendor ou a sofisticação de Londres. Mas as pessoas são sérias e trabalhadoras. Tem um espírito pioneiro que acho instigante. É impressionante ver um lugar que finalmente encontrou o seu rumo. Tem certeza? Os franceses ainda travam guerras ao norte. E temo que os espanhóis também tenham planos para este lugar. Será um mundo novo? Ou somente outro campo de guerra? Ah, essa história é mais velha que o próprio tempo. E ela não deve mudar. Somos criaturas cruéis e desesperadas em nossas vestes de conquistadores. Os saxões e os francos. Os otomanos e os savávidas. Poderiam falar por horas. Toda a história da humanidade é uma série de conflitos e submissões. Um desejo de mais e mais e mais. Rezo para que um dia isso seja superado. Enquanto você reza, eu agirei. Veremos quem terá sucesso primeiro. Modo de se falar. Sim. E um bem perigoso. As palavras têm poder. Use-as com sabedoria. Tenho trabalho para terminar. Nos falamos mais tarde. Não entendo esse negócio com Silas. Se a Grã-Bretanha quer expulsar os franceses, precisa se aliar aos nativos. Não escravizá-los. Silas é leu apenas ao seu bolso. Se as suas ações prejudicam a coroa, é irrelevante. Enquanto houver compradores para seus produtos, ele continuará adquirindo. Mais um motivo para impedi-lo, então. Gasto os meus dias me reunindo com os nativos. Tentando convencê-los de que devem confiar em nós. Que os franceses apenas os usam como instrumentos. Que serão largados quando vencerem. Suas palavras pedem força quando confrontadas com a realidade das ações de Silas. Tentei explicar que ele não nos representa. Mas ele usa o casaco vermelho. Ele comanda o forte. Para eles, eu devo parecer um mentiroso ou um idiota. Provavelmente os dois. Coragem, irmão. Quando entregarmos a sua cabeça, saberão que suas palavras eram verdadeiras. Espero que esteja certo, Reita. Inscreva-se a sua cabeça. Sensei do tempo. Amém. Maravilhoso. Charles? Senhor? Parece que não somos os únicos procurando pelo Sr. Church. Droga, ele pode estar em qualquer lugar. O que faremos? Nós vamos encontrá-lo. Venha. Eu vou mostrar como. O que é o Corpo? Ele gostaria de tomar a população sobre um pequeno aumento nas taxas para as correspondências transatlânticas. Devemos escrever para a família dele? Não é da nossa conta, mesmo que tenhamos melhores das intenções. Mas se você tivesse visto? Eles estavam com certeza bêbados e durante o dia ainda por cima. Os índios Mohawk responderam positivamente aos esforços para reduzir os conflitos... Um comportamento tão escandaloso de alguém que quer ser um cirurgião não vai acontecer se continuar farreando. Uma exibição vergonhosa. Os pais de Benjamin ficariam chocados. Talvez eu deva enviar alguém para resgatá-lo, antes que eles traguem mais ainda sua reputação. Eles foram para o Nordeste. Sem dúvida em busca de uma taberna ou algum outro lugar de má reputação. Comece a fazer perguntas na rua. Eu vou para um lugar mais elevado. Todos os membros da fraternidade estão convidados a participar. Com licença, você já viu essa pessoa? Eu vou para um lugar mais elevado. Eu adoro. seben na trä ofendimento. Avise a todos os cidadãos que a Ponte vai rociltando com�ínio do que o Escola Moss Readão tem照ráfico para eles e awar aumenta o vacant. Obrigado. Obrigado. Hora de escutar. Com sorte, uma dessas pessoas conhece o paradeiro de Benjamin. Obrigado. Veja se ele continuará tão esperto. Fazer isso sem razão fará com que eles saiam contando a nosso respeito. A última coisa que a cidade precisa é de Mascatis reclamando do nosso abuso de autoridade. Então esqueça. O crime está feito. Os assassinos se foram. E quem sabe de tudo, não contam seus segredos. Se a cidade deseja acolher batifes, deixe que ela pague o preço por isso. O crime está feito. Então ele falou para o Church, que de uma forma ou de outra o débito seria saudável. Eu não vejo o homem. Ele terá problemas. O que acha que estão tramando? Tudo o que eu sei é que não pode ser nada bom. Cutter estava com eles. Provavelmente procurando um local tranquilo para agir. Pelo que eu ouvi dizer, seu trabalho costuma envolver muitos gritos. Isso me lembra de que é melhor não comprarmos carne nenhuma amanhã. Bem pensado. A nova lei irá promover inspeções anuais nos telhados realizadas por profissionais. Perguntei se tinha uma coisa que eu pudesse fazer e me mandaram embora. Insistiram que estava tudo sob controle. Que estranho. Eles disseram o que tinha acontecido? Não. Apenas que era um assunto trivial e que logo ele voltaria para casa. Mas eu vi um pouco de sangue. Me pergunto se não foi uma coisa mais séria do que eles falaram. Para onde estavam levando ele? Para o topo da colina. Talvez lá tenha um médico no forte. Viu, Charles? Teremos um chute rapidinho. Exatamente como eu disse. Se me é permitido perguntar, como aprendeu a fazer isso? É um dos requisitos quando você é criado da maneira que eu fui. Percepção é fundamental para a ordem. Ela guia os pés ao correr e escalar. Ela informa as mãos na hora de atacar a lutar. E o mais importante, ela transforma os sentidos. E nós começamos a conhecer o mundo de uma maneira diferente. Muito cuidado. Esse lugar está muito bem protegido. Precisamos passar por eles com cuidado. Esperem. Venham comigo. Trancado. Terei que encontrar a chave. Espere aqui. Vou dividir você em dois. Terei que encontrar a chave. Terei que encontrar a chave. Por que você sempre dificulta as coisas, Benjamin? Basta você me dar a recompensa e tudo será perdoado. Não pagarei pela proteção que eu não preciso. Mas é claro que você precisa de proteção. Senão, não estaríamos aqui. Que deselegante. E agora, o que devemos fazer com o nosso convidado? Talvez, eu arranque as suas mãos, para ele parar de se agitar. Talvez, eu arranque a sua língua, para ele parar de falar. Ou talvez, eu arranque o seu pinto, para ele parar de ferrar com a gente. Tantas opções, que eu não consigo decidir. Leve os três. Espere um pouco. Talvez eu tenha me precipitado em dizer não. Sinto muito mesmo, Benjamin. Mas essa porta se fechou. Seja razoável, Silas. Ah, eu acho que eu fui mesmo. Mas você escolheu tirar vantagem da minha generosidade. Eu não serei feito de bobo pela segunda vez. Temos um ser forte o bastante, para suportar um ato tão cruel. Me conte tudo depois, Cutter. Vai se arrepender, Silas. Está me ouvindo? Não. Eu suponho que não terá. E que parado um momento. Preciso decidir por onde começar. Você é um patife. Comum como qualquer outro. Cutter. E tem orgulho disso. Um pouco aqui. Um pouco acolá. Estou fazendo um belo souvenir. O que? Quem é você? Hayton Kenway. A seu dispor. Eu... Eu não entendo. Por que está aqui? Acompanhe-me, Sr. Church. E tudo será explicado. E tudo será... O que está acontecendo? Se não vai lá, fechei. Tudo isso por causa de alguns escravos? Nem um pouco. O homem é um comandante da tropa do rei. Comanda o forte de Sultgate. Precisamos encontrar uma maneira de entrar. Vou pensar nisso. Mas por enquanto, tratemos de nosso último recrutamento. John Pitcairn é nosso homem. Vou levar você até ele. Mas o que vocês querem? Novo recruto. Mais lenha para a fogueira, não é? Vai em frente. Como conseguiu fazer isso? Esqueceu, senhor? Minha incumbência é com o general Braddock. Quando não estou servindo ao senhor, é claro. Pitcairn, seu idiota. Seus atos são traiçoeiros. Dê-me uma boa razão para não te matar agora. Você ia se anunciar? Ou achava que meus homens não perceberiam sua chegada? Se você me deixar explicar... Mas é claro. Eu adoraria ouvir isso. Sabes que eu não sou desertor, senhor. Só estou aqui por causa das ordens do comandante. Mostre-me uma carta que tem o selo dele. E talvez você não vá para a forca. Não tenho nada disso. A espécie do meu trabalho, senhor. É... É o tipo que é melhor não escrever no papel. Ah, então. General Braddock? Suponho que não devo ficar surpreso. Lobos costumam viajar em Alcateias. O mestre Pitcairn não estará aqui por algumas semanas. E eu o devolverei ao seu posto quando o nosso trabalho estiver concluído. Isso é um trabalho do demônio. Já basta meus superiores insistirem... Para eu conceder a você o uso de Charles. Mas eles não disseram nada sobre esse traidor. Você não ficará com ele. Edward. Ouça a razão. Já terminamos. Leve os cavaleiros para fora. Bem, não foi como eu esperava. E pensar que eu chamava de irmão. E agora? Eles vão nos expulsar se tentarmos voltar. Já terminamos com o acampamento. E se tivermos sorte... Eles também. Venham. O que está planejando? Roubar o mestre Pitcairn. O que? Você vai ver. Agora, quando eu der o sinal... Você deve distrair a patrulha de Braddock... E levar um beco sem saída. Na sequência de uma recente onda de acidente... A nova lei irá promover... Aonde devemos ir agora? Talvez Malbrook? Não. Os moradores de lá são felizes demais. Suas casas são boas. Eles não têm problemas. E que tal o Link ou Ship Street? Sim. Aqueles visitantes muitas vezes estão desesperados. É bem provável que eles aproveitem uma oportunidade de encortar suas bolsas. Suas casas são boas. O que é isso? Que vergonha de vocês e dessa guerra falsa! Atrás dele! Sorte-o, Eduard! Você novamente! Sorte-o! E John Pitcairn também! Tudo bem. Não permitirei que minha autoridade seja desafiada. Nem eu. Tá corrente. Todos eles. Não, não. Vou parar por aqui porque você já foi meu irmão E é um homem melhor do que é hoje Mas se nos encontrarmos novamente Todas as dívidas serão esquecidas Você está livre agora, John Traidor Vá em frente Una-se a eles na sua caminhada inútil E quando você estiver acabado e morrendo Suponho que tem um bom motivo para causar toda essa loucura O que você precisa de mim? Explicarei tudo no caminho Se me permite, fiquei curioso, só que estou a encontrar Sobre o seu passado com Braddock. É óbvio que vocês têm uma história. Edward foi um de nós há algum tempo. E eu o considerava um grande amigo. Ele era corajoso e ousado como poucos são. Mas tudo mudou no cerco Apergaine Opsum. Havíamos perdido a fortaleza para os franceses. E estávamos em retirada. Havia um esquife escondido em um porto. Planejávamos escapar nele. Quando lá chegamos, apareceu um jovem rapaz com a família. Implorando por uma passagem. Eu consenti. Mas Edward recusou. O rapaz o chamou de covarde. Então Edward matou a todos. Até mesmo as crianças. Até hoje eu não entendo o motivo. Será que foi a primeira vez que ele surtou? Ou eu nunca havia visto isso antes? De qualquer modo, tudo mudou depois disso. Lutamos juntos algumas outras vezes, Mas cada vez era mais perturbadora que a outra. Ele matava e matava. Inimigo ou aliado. Civil ou soldado. Culpado ou inocente. Nada importava. Se ele achava que era um obstáculo, ele matava. Dizia que a violência era uma solução mais eficiente. Se tornou o mantra dele. E isso partiu meu coração. Eu nem imaginava. Ele esconde bem. E intimida ao silêncio todos que descobrem. Aqueles que persistem tendem a encontrar a tristeza. E infortúnio. Devíamos impedi-lo. Acho que está certo. Mas continuo com uma esperança idiota de salvá-lo e trazê-lo de volta ao bom senso. Eu sei. Eu sei. É bobagem acreditar. Que alguém tão imerso em morte possa mudar de repente. Me desculpe sobre esse assunto. É claro que eu não queria chateá-lo, senhor. Bobagem. Agora somos irmãos. Não devemos ter segredos. Espero que o general encontre uma maneira de acertar as coisas. Devo voltar aos meus estudos. Então, tenho uma pergunta para você. Por que medicina? Eu devo dizer que me preocupo com meus companheiros, certo? Que escolhi essa carreira porque ela me permite realizar... Um bem maior. Isso não é verdade. Talvez. Mas não foi isso que me guiou. Não. Para mim foi algo menos abstrato. Sim. Eu gosto de dinheiro. Há outros meios de fazer fortuna. Sim. Mas tem alguma mercadoria melhor do que a vida. Não há nada mais precioso nem desejado tão desesperadamente. E não há preço alto demais para o homem ou mulher que teme um fim brusco... E permanente. Suas palavras são cruéis, Benjamin. Mas verdadeiras também. Você jurou ajudar as pessoas. Não jurou? Eu sigo o juramento que nunca falou de preços. Apenas exige compensação. Compensação justa. Pelos meus serviços. E se não tiveram o dinheiro necessário? Então há outros que irão atendê-los. Um padeiro daria pão de graça ao mendigo. Um costureiro ofereceria um vestido para uma mulher que não pudesse pagá-lo. Não. Então por que eu deveria? Você mesmo disse. Não há nada mais precioso do que a vida. Tudo bem. Mais um motivo para as pessoas terem os recursos para preservá-lo. Tenho alguns livros para analisar. Podemos nos falar mais tarde? No momento não tenho nenhuma tarefa para dar. Quando tiver, você será o primeiro a saber. Cavaleiros? Creio que encontrei a solução para o nosso problema. Ou melhor, Odisseu encontrou. Ou de quem? Um cara novo? O herói grego, Panaka. Vou explicar. Entramos no forte de Silas, fingindo afinidade. Lá dentro armaremos nossa armadilha. Libertaremos os prisioneiros e mataremos Silas. Muito esperto, muito esperto. Gostei. Então, vamos começar. Primeiro, precisamos encontrar um comboio para nós. O comboio deve chegar aqui em breve. Esperem o meu sinal. Entendido, senhor. Pegaremos todos eles. Se fizermos tudo no tempo certo. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?